Música Sack, 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 s É o feeling? Feeling, jo! Feeling, feeling, feeling! Ele! 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 Vai, vai, é jo! Ele! 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 Vamos Eu sou dela, eu vou fazer Eu me senti Ai, ai, ai Ai, ai Eu vou fazer Se eu for Como é que é o meu? Estragatei, meu rap Eu vou fazer E como é que é, mano? Yo, papo, yo, yo Estragatei, mano Estragatei, mano Tchau, tchau